Fala Teu Chico, tudo bom cara? A respeito da live de ontem, você havia falado com relação a Bajaj, de vir para o Brasil e trazer motos entre aspas refugio, que lá e na Índia foram descontinuadas. E eu sou totalmente de acordo com essa visão de ter que nos respeitar, porque nós somos um país consumidor pujante do segmento de motos. Totalmente de acordo. Mas vamos lá, vamos raciocinar agora com a cabeça deles, um pouquinho. O fato deles pensarem que podem trazer motos descontinuadas lá para cá, e você até simulou uma conversa, né? Nessa conversa eu queria fazer um endosso. Eles poderiam ter pensado assim, olha, as motos de lá, da categoria que estamos levando para lá, não chegam aos pés das nossas motos. Então, na cabeça deles, pode ser que não é bem assim a história da falta de respeito, por serem motos descontinuadas. Porque as motos descontinuadas que eles estão trazendo, são muito superiores as nossas motos aqui da mesma categoria. Não seria mais ou menos isso? Forte abraço, meu amigo. Rafael, sua pergunta é uma reflexão muito boa, tá? Eu não acho uma pergunta equivocada, não. Eu acho uma reflexão importante. E agradeço, tá, Rafael? Obrigado. Mas, é uma reflexão que eu vou complementar ao meu pensamento de ontem, quando eu falei que a Bajaj, ela trouxe refugio, né? Pode ser que ela tenha trazido refugio para cá, porque subestimou o nosso mercado, trazendo duas motos que já estão descontinuadas lá na Índia, que é a Pulsar 160 e a Pulsar 200, que aqui são chamadas de dominar 160 e dominar 200. E pode ser que eles tenham subestimado o mercado brasileiro, foi o que eu afirmei ontem, trazendo duas motos que já foram descontinuadas e que são motos que eles... Por que eles trouxeram essa moto para cá? Subestimando o mercado consumidor gigantesco, com um país gigante, continental, um país que realmente tem um público consumidor de motos grande, né? E aí você vem com essa reflexão. Na visão deles, poxa, mas nós temos motos mais completas do que as motos brasileiras. Seria uma visão, no mínimo, alienada e parcial. Mas alienada, eu não estou nem falando alienada de forma pejorativa, mas alienada de ser parcial, de não entender, e muito ingênua. Eu entendo que pode ter essa questão, mas eles não seriam tão estúpidos, eu acho, os indianos da Bajad, eu acho, que eles não seriam tão estúpidos de ter uma visão alienada e parcial de um mercado como o nosso. O nosso mercado, ele é um mercado fechado, é um mercado que tem um protecionismo muito forte com as duas marcas que aqui estão há praticamente 50 anos, e essas duas marcas geram milhares de empregos, milhares porque não somente por elas, diretos e indiretos. Então são duas marcas que estão no consciente e no inconsciente coletivo do brasileiro, que foi, culturalmente, ele foi educado a só aceitar a qualidade japonesa de motocicleta, e não menos do que isso. Mesmo a gente tendo algumas pisadas de bola, como o motor de plástico 160, mas se a gente olhar todo o histórico da Honda, é positivo. O motor 160, ele veio 2015 para 2016. Então, se a gente olhar quase 50 anos de história para esse período nefasto desse motor 160, e o problema da trincadeira da XRE e da C-Bomba, não desqualifica, não descredita todo o histórico da Honda. Eu não tiro esse crédito. Que investiu no país, que gera empregos, milhares de empregos diretos e indiretos. Eu estou dando só um exemplo, e que tem mais de mil concessionários em todo o país, cara. Aí a Marra segue em segundo lugar, pegou aí 2% do mercadinho aí agora, pegou da fatia agora em 2022, aumentou aí sua fatia no mercado. É porque eu não quero falar inglês, porque eu quero falar para todo mundo aqui, sem ficar usando termos técnicos. Eu prefiro falar de forma mais, para que todo mundo entenda. E, por isso que eu digo que é uma visão muito parcial e muito alienada. Se eles pensam assim, eu creio que não, é no mínimo alienado. Porque a Honda detém de quase 80% do mercado, seguida da Yamaha, que olha que não está em todos os rincões do Brasil. A Bajad já traço, ela tem 5 concessionários. Não vendeu mais do que 100 motos em um mês. Tem um potencial? Óbvio que tem. Tem motos boas? São motos excelentes. Tem potencial para peitar a Honda? Não sabemos. Ter, tem, mas não sabemos sequer. Então, só se garantir pelo fato das motos serem melhores ou mais completas, isso não quer dizer nada. Isso não enche o prato. Isso não enche o olho do brasileiro. O brasileiro, ele é pé atrás com qualquer marca que não seja japonesa. O brasileiro, ele é pé atrás com qualquer marca que não seja Honda ou Yamaha. Então, para conquistar o brasileiro, tem que oferecer muito mais do que simplesmente motos completas. Tem que oferecer preço, moto completa, concessionária em qualquer lugar do Brasil e peças disponíveis em qualquer açougue e padaria do Brasil. É isso que o brasileiro quer. Para ele começar a entender que a marca, ela veio para ficar e que ela veio para, e claro, qualidade. Sem qualidade não adianta. Não adianta vender em qualquer padaria, açougue e ter em qualquer lugar do Brasil e as motos se autodestruírem em cinco segundos. Não adianta. Então, tem que ser esse conjunto de coisas que é muito para uns caras desse. É muito dinheiro para se botar num país. Então, é isso que eu digo. A Bajad, ela tem capacidade, mas ela precisa mostrar mais. Então, esse pensamento, ah, mas nós temos motos melhores, é muito limitado. É muito alienado e é parcial. A gente quer mais da Bajad. O brasileiro, ele quer muito mais para ele começar a botar o dinheiro numa marca que acabou de chegar. Ele quer, vou repetir, ele quer concessionário em todos os lugares, nos rincões também. Ele quer peças à disposição imediata. O que é imediato? É questão de horas. E a Bajad precisa fazer parcerias com marcas para poder fabricar peças paralelas. Mas essas marcas, elas geralmente elas querem ganhar com as peças. Então, elas não fazem parcerias com fábricas. Coisa que a Honda hoje, ela sabe que isso faz parte do ecossistema. A Honda não está preocupada só em vender peça original. Ela quer também expandir o mercado de paralelas, porque ela sabe que ela vai vender mais moto. Então, o buraco é muito mais embaixo. Para uma empresa chegar aqui e que eu apoio, eu acho massa. Mas é muito mais embaixo. Por isso que eu aqui pego no pé. Eu sei que a Bajad tem potencial, mas ainda é muito pouco que eles apresentaram para poder fazer cosquinha no dedinho do pé da Honda do Brasil. Então, não. Acho que é uma visão parcial, alienada. Eles precisam enxergar muito mais. Que o brasileiro, ele quer muito mais e quer ter confiança para poder botar dinheiro em uma moto dessa. Mas valeu, viu Rafael? Valeu pelo seu comentário.